Antes de vocês fazerem as perguntas, eu vou furar a fila aqui um pouquinho. Para a Bruna, representando aqui o Núcleo de Assistência aos órgãos do Saesp, eu vi que ela falou sobre os fundamentos legais para a conservação e a destinação. Eu queria que, se possível, compartilhasse com a gente alguma experiência, algum relato, que a aplicação dos instrumentos de gestão tenha tido como resultado uma mudança nas práticas da conservação de documentos de algum órgão que você acompanha, à exceção da saúde, é claro, porque o Marcelo já falou e já comentou. Eu queria que você compartilhasse conosco uma experiência dessa que você possa mencionar. Experiências, acho que temos várias. Aqui muitos estão presentes. Eu gostaria de falar um exemplo claro. A gente estava, semana passada, dando até um treinamento na Secretaria da Justiça, porque eles estão implementando o SPDOC agora. Eles oficializaram a tabela de temporalidade das atividades FIM em 2015. Fizemos um grande recolhimento nos anos de 2014, 2015, 2016. E é uma secretaria que o arquivo dela fica no galpão, na região do Glicério. As primeiras vezes que a gente foi lá, em 2013 e 2014, era um local terrível. Gatos, ratos, várias sacolas de lixo, porque tinha cachoeira dentro do arquivo. Você viu que tinha um odor muito forte, não só de fezes de urina de animais, mas tinha de bolor, de fungos, os vidros quebrados das janelas. Foi um trabalho bastante árduo, não é, Sully? Então, lá, passou até algumas comissões. A gente começou a tratar com algumas... Na época, tinha outros coordenadores, a comissão de avaliação. Depois entrou a Sully, acho que em 2015, 2014. Foi quando a gente começou os recolhimentos. Então, lá tinha documentos riquíssimos, anteriores a 1940. Até uma grande quantidade. Nós fizemos, acho que, três, quatro recolhimentos só de documentos anteriores a 40. E não teve outro jeito. Fomos lá, colocamos mão na massa para exatamente auxiliá-los na higienização, no nosso pouco conhecimento de conservação, higienização, desmetalização. Depois foi a equipe da Norma fazer essa vistoria para verificar se tinha condições dessa documentação ser recolhida para o Arquivo Público do Estado e não contaminar a nossa documentação. Então, passaram na vistoria. Desde então, é um órgão que vem implementando a política de gestão, já fez algumas eliminações. E, em 2015, conseguimos elaborar a tabela fim. E agora já estão no sistema. Então, uma secretaria que começou lá, numa situação bem ruim, lá no arquivo, começamos a dar conta lá daquele espaço. Primeiro, recolher, porque era exatamente... Nossa preocupação era preservar a memória da secretaria, uma das secretarias mais antigas da administração aqui do Estado. Depois, conseguiram eliminar, porque conseguiram classificar de acordo com a tabela meio. Então, fizeram uma eliminação. Fizemos um esforço para fazer a tabela fim. Agora estão no sistema. E é uma secretaria agora que vai continuar com esse trabalho. Trabalho permanente ali de conscientização, sensibilização dos funcionários. Esse também, como a Norma falou, é um trabalho mais difícil, trabalhar com a parte humana. Para o Marcelo, eu queria fazer uma... Ah, você queria comentar? Só falar alguma coisa sobre essa questão de comida. Eu acho que, em uma das primeiras unidades que nós visitamos, a primeira coisa que a gente encontrou no meio do arquivo era uma mesa com bolacha, com café, com tudo, a disposição ali. Inclusive, geladeira. Era uma copa que funcionava dentro da área de arquivo. Isso foi muito interessante. Mas, gradativamente, a gente tem orientado e as pessoas têm aderido a acabar com essa prática. Um outro lugar agora que eu vou pedir para incluir também em visitação são os banheiros. Eu acho que em banheiro é um lugar importante que a gente tem olhado pouco. Mas eu acho que é um lugar bacana para a gente começar a ver também. Com relação à questão de fungo, numa unidade também que nós fomos, ela tinha um galpão que era muito grande, acho que era mais ou menos do tamanho dessa sala. Várias estantes, etc. E aí, na visita, perguntando o que vocês guardam aqui, que documento têm guardado ali, etc. E aí tinham, acho que, duas estantes que pegavam de fora a fora. no galpão. Eu falei assim, e esses documentos aqui que são? São cópias. Eu falei assim, como assim cópia? Não, esses documentos são cópias de processos que, quando o processo sai daqui do órgão, a gente tira uma cópia do processo e fica guardando a cópia do processo. Então, assim, nós tínhamos um terço, a metade do local de arquivo, de documentos, guardando cópia de processo. Era muito engraçado. Mas, também, aí é uma outra prática que a gente conseguiu tirar das nossas unidades, essa questão de cópia. O Marcelo mencionou aqui, eu estava acompanhando, e estão números superlativos. A quantidade de subcadas, acho que 204, se não me engano. 205, não é? 205, 1.300 pessoas fazendo esse trabalho. A quantidade de eliminações que foram feitas, e eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, o desafio que é coordenar, óbvio, acredito, com o auxílio de alguns servidores também, o desafio que é coordenar todo esse trabalho para poder, de fato, implementar uma política de gestão documental com essa quantidade de colaboradores, muitos dos quais, cabe, é importante mencionar, eu acompanho as inscrições, estão até aqui presentes hoje. Olha, não foi fácil, como eu coloquei para você. Num primeiro momento, a gente recebe o convite do chefe e atende, e o chamamento. Mas, depois, assim como a Norma falou, a gente está por acaso, a gente está por acaso, entra no serviço por acaso, começa a lidar com determinadas situações por acaso, só que a nossa permanência não é por acaso. Hoje, eu acredito que eu até brigaria para não sair da comissão de avaliação documental, porque eu entendo que ela é muito importante, não apenas para a questão do dia a dia ali, de você tirar, aliás, para você emitir esse documento, você olhar para esse documento da forma que ele precisa ser olhado dentro do seu ciclo de vida, sem saber já começar a trabalhar na sua conservação, não é, Norma? Você falou que eu pensei que eu nem fazia conservação, eu já faço conservação, olha só. Mas, não é fácil. A Secretaria da Saúde, ela tem muitas unidades, nós temos aí, no estado inteiro, aproximadamente 190 unidades, são 80 hospitais, 40 e poucos ambulatórios, regionais de saúde, departamentos regionais de saúde, que são 17, mais as questões de vigilância sanitária e epidemiológica. Então, tudo na Secretaria da Saúde, qualquer passo que você der dentro da Secretaria da Saúde, ele vai criar uma onda muito grande. O que nós temos feito? temos tentado nos cercar dos elementos para poder passar para essas pessoas um pouco da nossa experiência. Nós sabemos tudo, recorremos muitas vezes aqui ao Arquivo do Estado, colocamos também vários desafios aqui, muitas vezes, quando ligamos aqui para colocar alguma questão, o pessoal fala, poxa, faz uma fácil, coloca uma pergunta fácil, porque essa está complicada. Mas eu acho que é esse o caminho, a gente se envolver com o trabalho. Hoje, tanto a Sandra, eu, o Fernando, estamos envolvidíssimos com esse trabalho. A Sandra e o Fernando, eles atuam exclusivamente só na Comissão de Avaliação Documental, na questão das orientações, das visitas, etc. Então, é um trabalho que a gente, quando realmente entra, a gente não quer sair mais. Dá trabalho? Dá trabalho. Não é fácil você estar lidando com 200 subcomissões, 1.300 pessoas. Muitas vezes, durante o dia, a gente passa a mesma orientação para 2, 3, 4, 10 unidades. Mas eu acho que é esse o caminho mesmo, é fazer com que essas diretrizes que já foram colocadas, elas venham para o dia a dia dos funcionários que estão ali na gestão desses documentos, e que tudo isso nos dê os frutos, não apenas de eliminação, que a gente gosta muito de falar de eliminação. Poxa, liberei esse espaço, eliminei 2.300 metros quadrados, 2.300 metros lineares de documentos. É gostoso, mas é gostoso também a gente olhar para o documento e falar, poxa, esse documento precisa ser conservado, eu preciso cuidar desse documento desde já para que ele possa ser olhado pelos meus filhos, pelos meus netos, e todas as pessoas que talvez um dia queiram ter acesso a ele. Obrigado. Tem alguém da plateia que deseja fazer alguma questão aqui na mesa? Meu nome é Mauro, sou de internação do Hospital Incor, trabalho há oito anos como HCano. Minha pergunta vai para o Marcelo, eu não sei se o Marcelo já passou pelo Incor, mas há três anos atrás o Incor começou a fazer o scanner de toda a documentação, de todos os prontuários dos pacientes do hospital. E foi investido aqueles scanners de mesa e foi montada uma comissão dentro do Incor para fazer essa escaneação da documentação. existe algum tipo de subsídio que a Secretaria da Saúde delega aos hospitais do complexo das clínicas, dos institutos das clínicas para esse tipo de trabalho, porque foi há três anos atrás eles vinham fazendo, inclusive as APACs, a IHs, vinham sendo escaneadas, mas parou, infelizmente parou, e a gente retroagiu, voltou a estar a zero. O HC, de São Paulo, ele é uma autarquia de regime especial e ele tem a sua própria comissão de avaliação documental, ele não está vinculado a essa comissão que eu coordeno. eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a questão do escaneamento, mas a questão de APAC e laudo de IH, a gente já conseguiu aparecer aqui no Arquivo do Estado, inclusive para a gente poder fazer a eliminação desses documentos. Então, sim, são documentos que ainda não estão na tabela fim da Secretaria da Saúde, que está aí em construção, ela já, é uma que já foi para o forno, está praticamente aí para, acredito que nos próximos anos. é um trabalho que não termina, a tabela fim da Secretaria da Saúde já está em construção há algum tempo, mas a gente está em um estágio bem adiantado. Mas o laudo de IH e a APAC são documentos que nós entendemos enquanto descolados do prontuário médico, são passíveis de eliminação e estamos fazendo esse tipo de eliminação dentro da Secretaria de maneira geral, eu acho que em torno de 600 metros já conseguimos eliminar dessa massa documental. Agora, esse processo de escaneamento, acho que a Bruna pode falar um pouco, tem uma questão legal da norma da legislação que eu acho que é importante ela colocar. Acho que toda vez que o pessoal pergunta, nós queremos digitalizar, o que vocês acham, como a melhor forma. Aí você me pergunta, para que digitalizar? O Marcelo, como falou, esses dois documentos, o laudo e o APAC, conforme a legislação, ela é passível de eliminação, então nós orientamos a Secretaria da Saúde que eles poderiam eliminar de forma segura, nós fizemos um parecer aprovando, com a aprovação do coordenador. Então, se é um documento passível de eliminação, não tem por que você digitalizar, porque você está gastando, tendo um gasto público, está utilizando recursos públicos para um documento que ele tem uma guarda temporária, ele cumpriu sua finalidade, passou um período de precaução, prescrição, ele é passível de eliminação, então não tem nem por que digitalizar. Os prontuários, tem a resolução do Conselho Federal de Medicina que fala da digitalização, porém, tem uma resolução ainda que está em vigor, se não mudar ainda a legislação, a legislação de 2012, que fala que, mesmo digitalizado, você precisa guardar o original em papel. Então, acho que é importante, antes de perguntar essa questão de antissubsídio, verificar qual é a necessidade de digitalizar. Então, acho que é importante ter em contato com a comissão. De cabeça, não me lembro o nome do coordenador da comissão da HC, então, como o Marcelo falou, a HC aqui de São Paulo tem uma comissão própria que é responsável de fazer essa interlocução com a gente e verificar, então, a necessidade de fazer essa digitalização, sobretudo para esses documentos que são passíveis de eliminação. Isso também não impede que a comissão lá do HC entre em contato com a gente para a gente também trocar aí algumas figurinhas, trocar aí, inclusive, esse parecer para vocês e também ajudar no que tiver aí ao nosso alcance. Só um esclarecimento, o parecer aqui do arquivo público que liberou a eliminação de uma das vias da IH e da PAC só foi possível porque o Ministério da Saúde soltou uma portaria dizendo que a via do autorizador, que antes era produzida em duas vias até 2014, ela poderia ser eliminada, desde que a segunda via do executante, que geralmente são os hospitais, ambulatórios, esteja dentro do prontuário, porque ele é a prova de que o cidadão foi atendido e de que a unidade executou o serviço. então tem que colocar isso bem. A partir de 2014 passou a ser produzida apenas em uma via que é a que fica no prontuário, integra o prontuário do paciente. Então o parecer foi calcado em cima dessa portaria do Ministério da Saúde, senão não seria possível. Eu queria fazer uma consideração aqui, na verdade é mais para polemizar. O Marcelo... Olha! Olha! O Marcelo colocou que a gente eliminou 2.300 metros lineares. A gente fez aquele levantamento da quantificação de documentos que a Secretaria da Saúde tem sob sua custódia. E, para fazer esse levantamento, foi importante a participação das subcomissões. Se não, como eu vou saber o que tem em cada unidade? Se eu não me engano, eu não estou aqui, deram 100 mil metros lineares de documento. 100 mil. 100 quilômetros. E é uma produção que não para. A Secretaria é demandada, produz documento, principalmente de atividade fim. Prontoário, IH, APAC, FA, diante do que foi colocado aqui. E alguns servidores já perceberam. A legislação é muito nova, o tema é muito novo, o encaminhamento é novo. Alguns deles perceberam. nós que estamos aqui agora herdamos essa massa documental acumulada e agora a gente vai ter que dar conta. Como que fica isso? Está posto o desafio para nós. Eu tenho feito algumas provocações nessa questão de documento de guarda permanente. Assim que saiu um decreto, eu não lembro bem agora, acho que foi em 2014, foi, 60.145 de 2014. Assim que saiu esse decreto, eu olhei e falei assim, poxa, resolvidos metade dos meus problemas, vou mandar tudo para o arquivo do Estado, documentação de guarda permanente, etc. E aí começamos a fazer um levantamento apenas de um tipo documental que nós tínhamos na Secretaria da Saúde, que era bastante volumoso, que eram os convênios. Temos convênios que dá só convênio e prestação de contas de convênio, que são documentos de guarda permanente. Nós conseguiríamos encher dois andares dos cinco que tem aqui no arquivo do Estado para receber documentação do Estado inteiro. Então, fiz essa provocação com relação a isso. Não vai ser possível recolhermos essa documentação aqui para o arquivo do Estado, porque é uma massa documental muito grande. Apenas um tipo documental já ia acabar com 40% da capacidade de armazenamento do arquivo para o Estado inteiro. E é o que a gente tem hoje, lidar com essa documentação, ficar com ela sob a nossa guarda ainda, porque ainda estamos utilizando, ainda vamos usar essa documentação de alguma forma e vamos interagindo com o arquivo do Estado dentro do que a legislação permite. Poxa, essa 60, 60, 145, determinou que fizéssemos o recolhimento dessa massa documental? Ele deu aí, se não me engano, à época, algumas etapas. Primeiro, você verificar os documentos anteriores a 1940, fizemos esse levantamento, depois, posterior a 1940, mais de guarda permanente. Então, a gente tem tudo isso. E, hoje, nós sabemos que é impossível demandarmos tudo isso para cá, porque a gente ia estrangular todo o sistema de arquivos aqui do arquivo público do Estado. Então, é uma coisa que você vai se adequando, você tem os problemas, existem sim, na saúde, são grandes, são todos enormes. acredito também que, se a educação fizer um levantamento dos seus convênios, dos seus documentos, a segurança pública, dos seus documentos de atividade de fim, não vai ser possível, assim como nós, essas outras secretarias também são muito grandes e elas vão ter que ficar com a custódia dessa documentação. Bom, meu nome é João Rocha, eu sou diretor de protocolo e arquivo do Hospital das Clínicas, já atendi o Marcelo em 2008, ele esteve lá com a gente, na época ele estava assumindo a CADA lá, também sou membro da CADA do HC do Hospital das Clínicas. Quanto à pergunta do Mauro, lá do Incor, eu queria direcionar ele para ele procurar o Jackson, que é o coordenador da CADA no HC e também membro da CAIP, ele que cuida dessa documentação do HC, inclusive essa parte de prontuário eletrônico, ele que está encabeçando todo esse projeto. E se ele precisa de mais alguma orientação, ele pode nos procurar. Ok? O coordenador da CADA no HC se chama Jackson de Barros. Bom dia, meu nome é Silvia Maria Costa, eu sou da Secretaria da CADA da Secretaria da Segurança Pública. Eu já fiz vários cursos de capacitação, inclusive, esse é mais um, mas o problema maior que eu vejo nessa questão da conservação é que os ordenadores de despesa também deveriam participar, porque eu estou vindo de uma unidade que trabalha com caixas de arquivo de papelão, é difícil mudar essa cultura do grampo, do clipes metálico, porque até nas nossas bolsas eletrônicas de compras, é esses materiais que são os preços menores. Então, a minha questão seria, haveria algum tipo de recomendação da SAESP com relação a isso, porque você vai conversar com alguém da UGE, da sua unidade, passa toda a normatização? Não, mas aqui nós usamos esse material, eu furo o dedo todo dia, que eu manusei o arquivo, eu furo o dedo todo dia, eu vim de uma unidade que eu eliminei 476 caixas e furei todos os meus dedos. mas se a finanças, os órgãos de finanças das secretarias não mudarem, não se conscientizarem disso, fica muito difícil essa conservação. A gente já procura manter os ambientes mais arejados, iluminados, evitar essa coisa da comida, mas com relação aos objetos metálicos, é uma coisa ainda que está difícil de ser difundida. Então, desculpa, não era você falar? Esse realmente é uma questão bem complicada, quando a gente não consegue sensibilizar os nossos dirigentes, fica difícil de trabalhar. Só que no momento da compra, o que a gente tenta orientar? No momento da compra, você consegue especificar aquilo que você quer. Então, na BEC, pelos códigos, você consegue localizar os clipes plásticos, os Romeu Julietas plásticos, as caixas de polionda que a gente recomenda. Então, a gente tem esses códigos da BEC. Então, sempre desde a época do PGDI, que o Marcelo falou, em 2011, que a gente estava nas secretarias, a gente tem, então, essa listagem de números que, na hora de comprar, vai pelo número da BEC e não de acordo com a descrição. Porque, realmente, a descrição vai colocar clips metálicos, mas com o número da BEC, vai direto no objeto mais adequado. Claro, claro. Na verdade, a gente tinha até uma ideia do coordenador que está ali, de a gente fazer um ofício para o gabinete, que seria até mais interessante, fazer um ofício para o gabinete com essa numeração. Mas a gente passa assim. Nessa questão da material para uso de guarda ou do corrente, que são clips, etc., outros materiais, quando você entra no campo da conservação, existe a possibilidade, é o que nós estamos tentando fazer aqui, de descrever exatamente o material que eu quero. Então, muitas vezes, você compra caixa poliondas, e já aconteceu aqui, inclusive, onde você descreve caixa poliondas, a dimensão, etc., de 300 gramas ou de 700 de gramatura. Isso tem que estar constando na BEC. Olhando de fora, eu que vim de fora, que estou entrando num órgão de governo, eu acho que é um movimento que nós temos que fazer. Descrever o que nós queremos, bem específico, não precisa dar nome, mas eu vejo que, quando se compra caixa poliondas, ela vem sem especificação. Aí, aqui, começamos a dizer, não, para esse material, eu quero poliondas 700 gramas. E foi comprado como 700, e chegou como 250. Então, aonde está, eu acho, olhando de fora, não conheço o mundo inteiro do governo, mas eu acho que, dentro da BEC, para mim, ela é um pesadelo. Mas, se nós soubermos descrever o que nós queremos, não tem como fugir e tenha quem estiver para oferecer esse produto. Muitas vezes, o material que eu quero tem um fornecedor só. E aí, eu faço o quê? eu mudo para pior ou eu tenho que encontrar um meio de comprar aquilo que realmente eu preciso? Então, descrever tecnicamente exatamente o que eu quero. Eu acho que esse é o caminho. O clipes, seja, falando em conservação, o de metal comum, ele oxida, o de plástico não serve para nada, ele não segura absolutamente nada, e ele descora em cima do papel. Mas, existe uma descrição de um clipes de aço inox, que nós temos que descrever direitinho, já que eu não tenho outra coisa para usar, não é? Não descobri ainda outra, eu vou descrever algo que me cause problemas menores. Se eu não conseguir isso, ainda eu vou ver uma outra forma de usar o clipes de metal comum, mas protegendo o meu documento. Então, tudo isso está dentro da conservação preventiva. E essa é a conservação dentro da área de preservação, que é o grande guarda-chuva, a conservação preventiva, ela serve para quem trabalha com documentos corrente, que é aquele que manuseia esse documento, que usa todo esse artifício para manter esses documentos com os clipes, com pastas. as pastas, falando nisso, elas são menores do que o tamanho do documento? Eu não sei para que tem a capa, verdade? Porque você começa a perder material pelas bordas, e aí você perde a informação pelas bordas. Então, isso nós temos que rever juntos. O departamento de preservação aqui está trabalhando em cima disso, com a colaboração de vocês, porque são vocês que usam, e nós vamos definir o que colocar na BEC para não comprar coisa que, na verdade, não vai servir para nada. Você tem toda a razão. Oi, bom dia. Meu nome é Gildênia, eu sou da cada do Ambulatório Médico de Especialidade de Itapevi. Pegando, eu vou fazer duas perguntas, mas eu queria aproveitar para falar desse assunto de grampo. Lá onde a gente está fazendo a nossa conservação de documentos, a gente está utilizando um grampeador sem grampo. Ele grampeia até cinco folhas e ele faz o mesmo furo de um grampeador comum. Então, ele está sendo muito útil para a gente. Agora, referente às minhas perguntas, tem uma pergunta aqui referente a procedimentos. Na tabela de temporalidade, tem o tempo de guarda de procedimentos, protocolos, todos os documentos das nossas atividades. A minha pergunta é, a gente armazena todos os nossos documentos em sistema, só que ele não tem assinatura eletrônica e a gente também não faz a impressão de assinatura deles. A aprovação do documento, no caso, é via sistema somente. Minha pergunta é, eu teria que imprimir todos esses documentos para armazená-los conforme a tabela para assinatura? Qual série documental, por exemplo? Tem procedimentos, protocolos, instruções? Então, porque você me falando ainda não consegui visualizar nenhum documento de arquivo. Então, por exemplo, uma instrução normativa, uma resolução é uma cópia. O documento mesmo é o processo de elaboração do ato normativo que foi assinado, que foi aprovado, que tramitou. Então, esses procedimentos que estão na tabela não têm a ver com a realização das nossas atividades. Então, eu não consigo enxergar que documento você está se referindo, qual série documental específico. Agora eu não vou lembrar. É tão grande o plano. Também não estou conseguindo, mas são documentos que são originados já na forma digital. E ele não tem tramitação em papel. Isso. Mas não tem assinatura, não tem aprovação de ninguém? Não, ele fica só em sistema. É que, sem certificação digital, ele acaba não tendo valor, nem legal, tem valor jurídico. Porque são muitos documentos. Todas as atividades que a gente realiza no assistencial ou no administrativo são rotinas. Então, muitas vezes é que não são documentos de arquivo. São simplesmente textos, como se fosse um word, um word simples, uma minuta, ainda não é, não se transforma ainda em documento. Ainda ele não tem peso legal, não tem peso jurídico, não tem peso técnico. Então, muitas vezes ele não é um documento. Não sei se é o caso. Esses documentos, você falou que eles são assistenciais. eles já fazem parte do prontuário eletrônico? Sim. Tem documentos que fazem. Aí é o prontuário eletrônico, é o prontuário em si, é o prontuário do paciente. Também, tem também. Eu acho que precisaria fazer uma visita lá para tentar separar. A questão, se for de prontuário, documento de prontuário, ainda não temos a tabela fim que estabelece a vida desses documentos. se esses documentos não são emitidos no papel para que ele surte o efeito lá dentro da sua unidade, eles não têm que ser emitidos no papel só para fazer a guarda. Tem que fazer essa guarda na forma digital. Mas eu acho que precisaria dar uma olhada com mais carinho, com uma profundidade maior, sem esquecer que vai ter um ciclo de debate sobre documentos digitais. Acho que é dia 14, não é isso? Nós fizemos um seminário de documentos públicos na era digital e temos também previsto para o dia 14 de setembro um que discute o papel da tecnologia na gestão documental. Eu vi que está programado aqui. Inclusive, fica o convite. Então, eu recomendo aqui que procure a orientação primeiro da CADA, que é a instância do próprio órgão e, eventualmente, se a CADA não conseguir resolver essa dúvida de uma forma mais minuciosa, a gente tem aqui o arquivo do Estado também à disposição, mas já com uma descrição melhor. Com os elementos que você colocou, a gente pode acabar cometendo algum equívoco na orientação. Só mais uma pergunta. Referente aos documentos que ele tem lá no plano, que o prazo mínimo é um, dois, esse é tempo curto. Mesmo esses documentos, eu tenho que chamar o pessoal do arquivo público para fazer a eliminação? Ou a gente mesmo lá pode fazer a eliminação? Não, você vai fazer, vai relacionar toda essa documentação para fazer a eliminação. Quem aprova as eliminações hoje da secretaria inteira sou eu. Então, esse documento tem que vir já classificado com as séries documentais, todo para a CADA. A gente vai fazer uma última avaliação, uma visita no órgão, normalmente, para verificar a documentação que você colocou ali e proceder a eliminação. Não precisa vir para o arquivo, quem autoriza somos nós mesmos. Sim, mas qualquer período de eliminação precisa da autorização de vocês. Precisa. Ok, só isso. Obrigada. Talvez a gente delegue isso um dia, quem sabe. Meu nome é Vinícius, eu sou da Secretaria da Agricultura da CATE, Regional de General Salgado. e botando ao ensejo da questão dos materiais utilizados para melhor conservação dos documentos, então, seria muito bom realmente que fossem repassados esses itens para as CADAs de cada secretaria e que esses itens depois fossem repassados para a gente. E, com respeito ao que a Norma comentou, de se procurar materiais realmente itens BEC que fossem realmente adequados para fazer essa conservação, porque, realmente, a BEC muitas vezes se torna um pesadelo não apenas para itens para a conservação de documentos, mas também outros itens que nós precisamos adquirir. Nesse ponto, você tem toda a razão, porque a conservação preventiva exige de você um conhecimento sobre os danos do papel. O que faz mal para esse papel? No nosso caso, é o papel. Pesadelo você vai ter na conservação do digital. Aí você vai ver o que é complicado. O papel, ele é um santo se você parar na preservação da informação registrada em cima dele. Então, você trata do papel porque ele é o suporte da informação. O digital, eu não sei como será, não vai ser na nossa área. Mas, quando você fala em conservação preventiva, é exatamente o dano no papel. Esse é o nosso caso. Então, no caso dos materiais metálicos, pastas que são menores do que os documentos, pastas que têm tingimento, que passem essa tinta para o documento, significa que você está guardando o seu documento em um lugar totalmente impróprio. É o material que está fazendo dano para ele. Então, essa área de conservação preventiva, na área de acondicionamento e guarda, caixas, pastas, elas têm que ser muito bem pensadas. E, pensando em arquivos, documentos públicos, vocês têm documentos padrão, tamanho padrão. Então, não é tão difícil de se estabelecer, o Arquivo do Estado acho que tem essa força, junto com todos vocês, de estabelecer dimensão, tipo de material a ser utilizado, especificamente para a guarda de documentos, para armazenamento. Bom dia. Meu nome é Antiógenes, sou da agricultura, sou executivo público, do Escritório de Defesa Agropecuária de São Paulo. Tentei gerar aqui uma linha de raciocínio, voltando à questão dos materiais utilizados nos documentos. A Bruna falou que é um dever do Estado a preservação e a conservação do patrimônio público, histórico, cultural. Então, a preservação dos documentos, das obras, tudo. considerando que nós somos longa-manos do Estado, servidores públicos, a questão que eu coloco aqui é que, se há na legislação, eu não conheço muito da legislação ainda, a respeito da conservação e preservação, se há na legislação algum dispositivo que fale quais materiais que deverão ser utilizados nos documentos, que poderia gerar uma obrigatoriedade para que eles sejam utilizados. Como exemplo que a colega deu, que utiliza bastante materiais metálicos. Então, a partir do momento que tenha na legislação a forma e que materiais serem utilizados, eu acho que geraria uma obrigatoriedade para os servidores públicos, quanto longa-manos do Estado. Seria essa questão em pauta. Bruna? Acho que a única que especifica que não tanto nesse nível de qual material é a instrução normativa número 2 do Arquivo Público do Estado de 2010. Fala das caixas poliondas, fala de evitar de usar material metálico no documento, mas não especifica tanto, não vai detalhar esse ponto. Realmente, é mais uma orientação nossa, com a especialista. Então, a ideia é a gente tentar, se possível, alterar a BEC, tentar mexer na descrição lá, porque os servidores têm pessoas que conseguem mexer na BEC, e depois a gente passar com uma orientação mesmo, mas não tem, então, uma obrigação em legislação. Dentro desse tema, existem já países que têm esse manual. Qual é o tipo de papel da pasta, qual é a especificação de cada material que eu uso para a guarda do documento. Falta-nos fazer isso aqui. Eu acredito que, dentro do que o Arquivo do Estado hoje está desenvolvendo, vai existir uma política de preservação dentro do plano diretor do Arquivo do Estado. e a equipe de política de preservação está pensando em colocar, isso é uma política, na verdade, nós vamos ter que batalhar nisso, para definir os materiais que nós usamos para guarda. Uma vez que, conhecendo agora o que é o documento de Estado, eles têm dimensões adequadas, já definidas. então é mais fácil, junto com as empresas que fabricam, principalmente o papel, quem faz a pasta do papel, o papel da pasta, que seja definida uma qualidade de papel adequada, porque as pastas são de um material qualquer, não é um material de qualidade arquivística, que nós chamamos, qualidade arquivística são materiais inertes, 100%, nós não temos ainda esse top, mais devagar, olhando, conhecendo hoje como funciona a compra pelo mercado, que ele não atende a preservação, ele atende qualquer outra coisa, mas a preservação não está em pauta. Então, é nesse caminho que nós vamos tentar chegar no que você está falando. Mas é um começo. É para você ver também, é tudo uma questão de mudança de hábito. Até outro dia, nós nem sabíamos quais eram os documentos que a gente podia separar para eliminar e fazer eliminação, ou guardar, separar para eliminar, eliminar, ou fazer a guarda permanente desse documento. Hoje nós já sabemos isso. Hoje nós temos já consciência de que devemos dar tratamento diferenciado para determinados documentos. então, é claro que você utilizar um material mais específico, que não vai degradar o documento, etc., vai custar mais caro? Vai. Mas onde que eu vou usar esse material? Eu vou, eu vou utilizar esse material em uma relação de remessa, por exemplo, que é um documento que em um ano, um ano e meio, dois anos, a gente está eliminando? Eu acho que a gente vai ter que, sim, fazer uma reflexão muito grande em qual tipo de bazuca que a gente vai utilizar para matar a formiga. Temos, sim, vamos gastar mais? Vamos. Mas vamos gastar mais na preservação do documento que precisa ser preservado, nos materiais que vamos utilizar para preservar os documentos que realmente precisam ser preservados. Agora, um documento que a gente sabe que amanhã, depois, ele vai ser eliminado, por que eu vou utilizar tanto recurso, tanto recurso humano, material, dinheiro, nesse documento, sendo que daqui a pouco eu vou eliminá-lo. Então, talvez a gente precise fazer essa reflexão também. Qual é o esforço que nós vamos colocar em cima de qual documentação? Porque aí também estaremos economizando dinheiro. Economizando dinheiro, utilizando materiais que não são tão caros, tão sofisticados, nos documentos que não carecem dessa guarda permanente e, olhando para outra documentação, eu acho que aí vem a importância de você fazer uma gestão documental bastante apropriada, para, na hora que aquele documento nascer, eu já falo assim, não, esse documento aqui eu preciso tratar de forma diferenciada. Esse é um bebê especial e, para esse bebê especial, eu preciso dar um tratamento diferenciado especial. É por aí mesmo. É essa a questão. Começar pelos que são permanentes mesmo. O corrente não é o caso, mas a tua preocupação é o permanente, pelo que eu entendi. Aqui fez a pergunta. Eu acho que o interessante seria criar essa norma, pegar multidisciplinar, pegar vários profissionais como químicos, entre outros, para poder fazer uma normatização, dispositivos que coloquem o material que seja obrigatório de utilizar. Entraria na questão também do zelo ao patrimônio público. Então, quem não utilizasse isso poderia até responder a responsabilidade. Então, acho que seria interessante pensar nisso futuramente. Bom dia, meu nome é Sueli, sou da Secretaria da Justiça. E, na verdade, tem duas questões. Uma foi em relação à preservação documental. A Secretaria fez um trabalho de levantar todos os memoriais mais descritivos da necessidade de preservação melhor de documentos. Fizemos todos os memoriais, viemos até aqui, trabalhamos juntos. Porém, quando você precisou adquirir esse material um pouco diferenciado, a BEC não permite. Mesmo que você cadastre esse material, qual foi a resposta? Não há demanda. Não há demanda por quê? Porque eles colocam um material específico e nós não temos o conhecimento. Nós, na verdade, estamos aprendendo no dia a dia. Então, foi uma coisa que eu sugeri para a norma, de, de repente, fazer um... Acho que acredito que já estou fazendo isso. Um estudo do material adequado e distribuir para os órgãos solicitarem, porque aí sim vai ter demanda. E não é uma questão apenas de conservação documental, é uma questão de segurança do funcionário também. Como ela disse, a gente está manuseando coisas com metais, coisas que são, exatamente, acabam manipulando, às vezes, com caixas que cortam. Então, é assim, a gestão documental vem aí contribuir com a qualidade de vida do servidor também, porque não tem coisa mais desagradável se você pegar um documento poluído, cheio de poeira, vai fazer mal à saúde. Isso é fato. Então, eu acredito que, como somos órgãos públicos, uma forma de resolver isso seria colocando isso em legislação, porque aí sim você adequaria a nossa necessidade. Então, eu queria saber, acho que ela acabou respondendo, que isso aí está a caminho. Isso é uma questão. Nós estamos estudando a respeito disso. Agora, ao mesmo tempo que você define o que é o adequado, é importante a disseminação, como está sendo feito agora, do que é conservação preventiva no que diz respeito a fatores de degradação. Então, quando você se refere aos EPIs, eu acredito que foi nisso que você que chegou, quando você fala nos EPIs, a pessoa que vai usar o EPI, ela tem que entender o que tem lá. do que ela está se precavendo. As máscaras, como você falou, vários tipos existem, mas se quem estiver manipulando não entende muito de conservação preventiva, os seus inimigos são invisíveis. Eu preciso entender que eles estão lá. Entendeu? Então, com relação às máscaras, nós conseguimos colocar dentro da BEC o PFF2 e vamos colocar o PFF3 também agora. Porque, dependendo do que nós visitamos, porque aqui, agora, não entra mais documento contaminado. A gente não tem como receber. Então, faz a vistoria. Agora, será que quem está lá naquela secretaria entende de conservação preventiva? porque eu não tenho como dizer que EPI ele vai usar. Ele tem que entender isso. Então, eu acho que uma forma boa de a gente poder ter mais clientes nas compras, como você citou, é disseminando conservação preventiva. Quer dizer, a quais fatores de risco você está exposto quando você faz higienização ou manipula? Aí você fica independente para escolher o que você precisa. Então, isso precisa estar dentro da BEC. Isso foi incluso também no documento corrente. Por exemplo, capa de documentos, caixa de polionda. Como você disse, caixa de polionda não vem com especificação. Então, quem está recebendo, sabe fazer o teste de gramatura? Tenho certeza que, acredito que 90% não sabe. Quando solicitei a caixa, teve três concorrentes que foram eliminados, porque não era a gramatura correspondente. Então, é o que eu falei, é uma disseminação de conhecimento, para a gente poder estar melhorando, estamos aprendendo no dia a dia. Para poder ficar independente. Outra coisa que eu queria falar com o Marcelo, no trabalho que nós executamos, o que nós percebemos? Isso no geral, porque a gente conversa com outras pessoas também. Muitas vezes, o funcionário não conhece a instituição que ele está trabalhando. Quando nós começamos a fazer a gestão documental, houve uma disseminação do que a própria secretaria faz, o que ela pode oferecer, e uma valorização da atuação de cada funcionário. Então, eu digo que aí é a capacitação indireta que você consegue fazer. E outro fator que é uma visão um pouco mais ampla, você consegue fazer o fator de gerenciamento. Quando você começa a pensar no seu documento, o que você faz com ele, qual é o propósito daquele documento, ele é necessário ou não, e você coloca uma unidade junto com outra, você acaba percebendo alguns gaps. Eu faço um documento, ele também faz com outro nome, mas com a mesma finalidade. Se vocês estão aproveitando também essa oportunidade para, de repente, estar modernizando e agilizando a administração de vocês. Isso é bastante interessante, porque eu acho que 99,9% das unidades que a gente visita, num primeiro momento, os servidores não estavam inseridos no restante da vida da unidade. Eu acho que as primeiras visitas que fazíamos, sempre encontrávamos quem para receber? O pessoal do protocolo e um ou outro responsável pela área de arquivo. Só que isso foi mudando. Hoje, quando nós vamos fazer essas visitas, o público é totalmente diferenciado. Não apenas o pessoal do protocolo, o pessoal do arquivo participa dessas reuniões, mas a grande maioria tem os diretores das unidades, tem os diretores clínicos, o pessoal de enfermagem. Todo mundo se engajou nessa questão da gestão documental porque percebeu que ela é importante para a vida daquela unidade. A partir do momento que você começa a enxergar essa importância, não apenas que eu mande isso para o arquivo morto, como falavam. Não, mande isso daqui lá para dentro do banheiro, embaixo da escada, não sei. Não, eles começaram a valorizar também o trabalho desses profissionais que estavam em primeiro momento no início da vida daqueles documentos e depois no final quando eram arquivados. Então, eles começaram a reconhecer e valorizar esse trabalho. E está sendo muito bacana porque a maioria das visitas que fazemos hoje, o público é totalmente misto. Não tem apenas pessoal administrativo, médicos também se engajam nessa atividade porque eles querem saber até onde a gente consegue ir com essa questão da gestão documental e como isso vai beneficiar a própria unidade no seu dia a dia. Uma das questões que foi bastante interessante é que eu acho que um dos coordenadores da unidade falou assim poxa, mas eu alugo, eu contratei uma empresa para alugar um container, para alugar uma casa ou para fazer qualquer coisa assim para guardar esses documentos. E nós, então, não precisaria ter guardado. Esse documento podia ser eliminado. Então, eles estão percebendo que a gestão documental ela vai também refletir em economia dentro da sua unidade. E isso é bacana porque não utilizando dinheiro para essa locação ou para esse serviço que não precisaria, se você for olhar isso a fundo, não precisaria ser contratado, você consegue redirecionar ele para uma outra atividade que talvez vai fazer mais diferença ali no dia a dia. Então, é um pouco disso que a gente tenta disseminar. Bom dia, meu nome é Lucilene, eu sou da cara da Codasp, vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Nós estamos, podemos dizer que nós estamos engatinhando ou começando ainda a se levantar com relação a cada na unidade. Talvez a minha dúvida já seja até superada por muitos órgãos que já estão mais evoluídos, mas eu queria que se colocasse de uma maneira talvez bem rápida, sucinta, como que seria a prática do dia a dia da conservação. Por exemplo, eu já tenho um arquivo, o que eu posso fazer a partir de amanhã para já começar a preservar antes uma limpeza diária, uma coisa breve para já colocar no dia a dia da atuação do servidor, que não demande talvez investimento ou aprofundamento, mas que já seja uma prática que a gente já possa disseminar. Posso fazer só uma colocação antes da norma? Desativa a copa que tem dentro da área de arquivo, já começa por aí, nós fizemos isso. que deve ter. Para você ter uma noção, onde você guarda os seus documentos é uma edificação, correto? Dentro dessa edificação, nós temos que observar, primeiro, se tem vazamento de água, se tem infiltração, essa infiltração vai aumentar a umidade relativa do ar de dentro das quatro paredes. Nós temos que entender que é onde você guarda, ele está enclausurado entre quatro paredes. E essa condição ambiental é que ela tem que ser avaliada. Eu sei que eu não posso ter uma umidade relativa alta, porque o papel absorve umidade, ele absorve e libera. Se ela estiver alta, ele vai absorver. Eu não tenho ambiente que seja totalmente sem nenhum tipo de problema de contaminação. Eu tenho fungos, em qualquer lugar eu tenho fungos, na área externa e na interna. Mas na interna, ele está enclausurado. Se ele tiver umidade, ele vai proliferar, ele prolifera com uma velocidade muito grande. E ele não tem por onde sair, ele está dentro das quatro paredes. Ele vai começar, ele metaboliza a celulose. Então, ele vai comer o seu papel. Ele vai começar a atacar pela umidade alta. Então, controle a umidade relativa. São aparelhinhos baratos que a gente tem. E medir temperatura e umidade. A umidade não pode passar de 60%, porque em 60% o fungo, eu não tenho material estéreo. Onde eu estou, ele também está. Se eu estiver lá fora, ele não me incomoda. se eu estiver aqui dentro, ele vai me incomodar se ele começar a proliferar. Então, eu tento não deixar a umidade acima de 60%, porque o que estiver lá dentro vai começar a se reproduzir. E ele vai comer papel. Temperatura. É importante eu controlar, é a parte mais difícil de monitorar, porque cada estado que a gente tem, eu tenho uma condição ambiental externa diferente. mas a minha edificação também é um problema. Ela pode manter temperatura. Eu já tive casos de uma pessoa tentar consertar a temperatura dela e a umidade sem me dizer que ela tinha um galpão, um galpão de metal. Aquilo era uma panela de pressão. Então, lá dentro foi subindo a temperatura, foi subindo a umidade, tudo que é ruim para o papel. insetos que eu tenha, barata come papel, roedores comem papel. Então, o que nós temos aqui nessa região é uma extrema, é muito contaminada de roedores. Então, nós temos problemas de manter todas as áreas de guarda de acervo cercadas para que ele não entre. são esses fatores que têm uma influência muito grande no tempo de vida do seu documento. Então, temperatura, umidade, luz, sujidade. A sujeira não é inóqua, ela é composta de uma série de contaminantes. Então, se eu mantiver o ambiente limpo, meus objetos limpos, eu já tenho uma grande vantagem de não ter os ingredientes de reação química. Da mesma forma, nós temos a condição de guarda. Onde que eu vou guardar? A estante que ele está acomodado, ele não tem distorção no papel. Então, a controle bem simples que qualquer um pode fazer é partindo por aí. Manter temperatura, manter limpeza, não deixar a umidade entrar ou manter essa umidade com ventilação de alguma forma. E cada reserva técnica está dentro de um prédio que se comporta de formas diferentes. Eu não tenho ventilação ou tenho ventilação, eu tenho luz ou não tenho luz natural. Luz natural e artificial têm o mesmo problema de degradação. Então, eu recomendo que você leia um pouco sobre conservação preventiva, esses fatores de degradação que estão ao seu alcance de controlar. Além dos outros fatores que são roubo, dissociação, fogo e água, é outra coisa, mas manter diariamente uma condição de uma maneira muito simples seria limpeza, temperatura, umidade e luz. São as coisas mais simples que nós podemos fazer sem sofisticação. e ter materiais que registram isso. Não é eu acho que está quente, eu acho que está frio. Eu tenho que ter esses equipamentos os mais simples possíveis monitorados. Tomar cuidado com a limpeza, que não entrem, como eu falei, com paninho molhado, com balde para limpar lá dentro, tudo com aspiração, aspirador de pó de alta potência com filtro de fungos dentro, o Fundo Guepa que segura fungos também. Então, são pequenas providências que vocês têm bons resultados. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu só queria complementar que eu conheço a Codasp, realmente ela está iniciando também na implementação da gestão documental, nunca realizou nenhuma eliminação, ainda não iniciou a elaboração da tabela de temporalidade das atividades FIM. Então, realmente, acho que um outro para vocês também iniciarem a conservação seria implementar a política. Então, começar a aplicar a tabela de temporalidade das atividades do meio, verificar o que pode ser eliminado. Então, acredito que a Codasp também é bem antiga, já fizemos o recolhimento anteriormente a 40, mas tem muito o que fazer após 40. Então, se vocês conseguirem aplicar a tabela, começar a eliminar uma boa parte dos documentos que estão lá, vocês já vão conseguir também ao mesmo tempo fazendo essas atividades, essas ações que a Norma falou, vocês vão conseguir fazer um bom trabalho lá. Bom, temos mais duas perguntas, o nosso tempo está encerrando, e todos eventualmente têm que voltar para os seus órgãos depois. Uma pergunta do coordenador do arquivo, o Padula, e depois tem uma outra pergunta para a gente finalizar esse nosso evento. Bom dia, Fernando Padula, estou coordenador do Arquivo Público do Estado. Não pretendia falar, porque aqui tem bastante evento, toda hora me põe para fazer a abertura, deixei a Ieda fazer, mas queria agradecer o Stanley, a Norma, o Marcelo, um grande parceiro, a Bruna e a IGAP, que tem sido sempre uma parceira nossa aqui do Arquivo Público. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria dar uma notícia para vocês, que não é boa, mas de que a Bruna vai fazer um curso fora e vai estar nos deixando muito em breve. E eu não podia deixar de agradecer, aproveitar este momento com a presença de vocês, batalhadores da gestão documental diária, para agradecer a Bruna. Aqui no Arquivo, a média dos profissionais é muito boa, mas a Bruna ainda é acima da média da média do Arquivo Público. É uma pessoa competente, dedicada, assertiva, trabalhadora, que conhece na minúcia a legislação e que faz uma grande diferença aqui no Arquivo. Então, fica aqui um pedido para que ela desista, mas fica aqui também um grande agradecimento e um muito obrigado a tudo que você fez pelo Arquivo. Muito obrigado! Muito obrigada, Padula, eu não esperava e eu não vou falar nada, senão vou cheirar. Só falo assim, desisti. Temos ainda uma última pergunta. Bom dia, meu nome é Cida Reis, eu trabalho no Centro Paula Sousa. Centro Paula Sousa é o órgão que coordena as ETECs e as FATECs. Então, eu sou membro da CADA e também sou diretora de serviço que tem, sob a nossa direção, a sessão de protocolo e arquivo. Então, na verdade, não é uma pergunta que eu vou fazer, só vou colocar um procedimento que a gente fez lá. como membro da CADA, o que eu fiz? Aproveitei os treinamentos que eu fiz aqui e a gente soltou uma instrução chamada Instrução CADA e colocamos todos os cuidados que a gente tem que tomar, tem que ter com os documentos de arquivo. Até eu não lembro, alguém ali, daquele cantinho, falou alguma coisa assim que seria bom ter uma instrução, para os dirigentes desse órgão ter noção de como a gente tem que realmente cuidar dos documentos, comprar, que nem a caixa de arquivo que a moça falou que é de papelão, a nossa é de polionda. Então, a gente fez uma instrução e eu passei para todas as unidades de ensino, porque as unidades de ensino, o pessoal me liga e fala assim, Cida, olha, a gente tem um banheiro, a história do banheiro que a Bruna falou, a gente tem um banheiro aqui que está cheio, abarrotado de documentos e tem um cano em cima e eu fico preocupada e eles perguntam do tempo de eliminação, se pode jogar, eu falei, não, espera aí, não é assim, é a comissão que tem que fazer isso, mas eu procurei orientá-los para que eles, enquanto a comissão não vai até o local, até porque a gente ainda está construindo a tabela de temporalidade da atividade fim, porque a maioria das escolas os documentos são da parte acadêmica, a gente passou essa instrução explicando o tipo de documento, onde tem que guardar, o tipo de material que tem que utilizar, inclusive, eu até roubei um slide do arquivo de estado de um treinamento que a gente fez que tem que citar o cuidar, tem uma lei que fala que se a gente perde um documento, principalmente que é de guarda permanente, seis meses de prisão, tem até um slide que tem uma, como fala, uma algema, então eu mandei para eles, então eles ligam e falam assim, aguenta as pontas aí que logo a tabela sai, mas vão cuidando dos documentos, porque eles, uma coisa que acontece muito, eles perdem o processo de contratação que a gente sabe que tem que guardar para os 60 anos, eles ligam lá e falam assim, ah, eu preciso da segunda via, eu falei, peraí, não é assim, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem todo um cuidado com o documento, então a gente soltou essa instrução, aproveitei o treinamento daqui e na administração onde fica o centro Paula Souza sede, a gente soltou uma outra instrução ensinando como que deve colocar os documentos nas caixas de arquivo para poder mandar para o nosso arquivo que fique junto de aí. Então, não sei, eu não lembro o órgão que falou, mas seria interessante a cada que cuida desse órgão soltar uma instrução desse tipo, não sei. Está bom? Tchau. Não, sem dúvida, essas iniciativas são ótimas. A ideia que o Manoir mandiz, a gente vai, nós estamos participando de um plano diretor aqui interno para definir políticas, sobretudo em várias áreas, mas, como a Norma diz, na área de preservação. Então, em breve, a gente vai divulgar essas grandes diretrizes para a preservação dos documentos, mas essas iniciativas são fundamentais. Eu lembro da SAP, da Administração Prentenciária, a Viviane, a coordenadora, está aqui, que eu vi ela aqui de manhã. Ela também iniciou, fizeram uma resolução, publicaram uma resolução de como é que deveria ser o, por exemplo, o prontuário do preso e até como deveria ser a capa, como deve ser preservado, que podia ser impressa em frente e verso. Então, fazendo essas instruções, essas normativas internas, muitas vezes, acaba sendo mais eficiente do que quando a gente faz os nossos decretos, porque acho que, muitas vezes, os decretos que não alcançam, então, fazem esses atos normativos e acabam sendo mais eficazes para os agentes públicos dos órgãos. Então, até bom, depois eu vou conversar com você ou com o Eduardo Pimenta para verificar qual é essa instrução, porque essa eu não conhecia. Bom, eu gostaria de abrir a palavra para a Norma, para a Marcela, depois para a Bruna, para uma consideração final para a gente poder encerrar o nosso evento. Eu considero esse encontro aqui de extrema importância dentro da área onde eu atuo, que é a conservação preventiva. E vejo que o interesse de vocês é grande e concordo que existe falta de informação, não tem veículo de informação, por isso que o Arquivo do Estado está se dispondo a fazer toda essa capacitação, divulgação, orientação sobre a conservação preventiva, porque é a partir daí que nós vamos ter os resultados com menos sacrifício, com menos custos e sem consequências de perda dos documentos. Muitas vezes a nossa perda, a perda de documentos ou que nós não recolhemos os documentos que nos vêm é por falta de orientação. Então, não é por relaxo, não é por menosprezo, mas por falta de orientação. Então, aqui, eu agradeço a presença de vocês e me coloco à disposição junto ao Saesp para qualquer tipo de orientação que tenha necessidade de parte de vocês. Obrigada. Acho que uma consideração importante que eu acho que vocês devem levar para as suas secretarias, não a da saúde, que na saúde a gente já está cuidando disso lá em casa, não é verdade? Mas, de maneira geral, até mesmo para o Padula, na minha experiência enquanto coordenador da CADA, o que fez bastante diferença nos trabalhos que a gente executava ali foi na hora que nós colocamos uma equipe dedicada exclusivamente para as questões da CADA. Eu acho que isso fez toda a diferença. Esse foi o diferencial, foi o trampolim que a gente precisava para chegar onde nós chegamos hoje. De 2008, quando eu entrei até 2012, 2013, que eu estava solo, nessa questão da CADA, engatinhamos, mas engatinhamos amarrados. Não conseguíamos, tínhamos muitas ideias, sabíamos o caminho que precisávamos percorrer, mas não tínhamos vazão para tudo aquilo, para fazer essas coisas acontecerem. Com o ingresso da Sandra e do Fernando, que estão aqui também, são meus dois braços direitos nessa questão, conseguimos fazer com que essas diretrizes, daqui do Arquivo do Estado, e aquilo que nós pensávamos ali dentro da Secretaria da Saúde, ganhassem corpo, ganhassem forma e ganhassem também a rua, porque eles foram para a rua, fizeram todas essas visitas, treinamentos, e envolveu as subcomissões, a CADA, e as subcomissões da CADA de uma maneira que não tem mais volta. Hoje, se tivesse que dar algum conselho para as CADAs que estão iniciando, tem algumas pessoas que estão iniciando, não necessariamente o coordenador ficar full time nisso, eu não consigo ficar apenas nisso, também sou do SIC, agora sou classificador, então tem algumas outras coisas aí. Mas, que tenha uma equipe, sim, dedicada exclusivamente a essas questões da gestão documental, porque isso vai fazer o grande diferencial nas atividades que vocês vão desenvolver. Eu acho que é isso, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, Stanley, Padula, Bruna, e sempre as ordens para o que for preciso. São apenas, de 89 comissões, apenas três comissões que nós temos conhecimento e que têm pessoas exclusivas na comissão e realmente fazem toda a diferença. Uma delas é o DETRAN, que é o órgão que mais elimina no Estado de São Paulo. Então, acho que realmente se não tivesse uma pessoa nisso, não ia conseguir promover a gestão documental no nível que o DETRAN, mesmo porque é um dos órgãos que mais produz documento em papel hoje. E realmente alcançar toda a Secretaria da Saúde realmente não deve ser um trabalho fácil. E realmente, além de... Não falei só de conservação, mas acho que o papel, acho que o grande início aqui de nós, agentes públicos, é implementar a gestão documental, é a gente conseguir aplicar os instrumentos no nosso dia a dia, ter essa preocupação maior com a documentação, porque é uma forma de a gente preservar a nossa memória institucional e, sobretudo, garantir o direito constitucional de acesso às informações públicas, também já definida na Constituição e na legislação. Eu agradeço também a presença de todos, agradeço, eu vejo as comissões como grandes parceiros, grandes colegas, aprendi muito com todas as reuniões, treinamentos que eu participei e agradeço ao coordenador, o Padula, a Ieda, todos aqui da mesa, Marcelo, Norma, Stanley, e obrigado e que vocês tenham um ótimo dia hoje. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos que compareceram ao evento, ao Padula por ter prestigiado, à Ieda pela abertura que ela fez, à Norma, ao Marcelo, à Bruna, aos técnicos da EGAP e nos vemos dia 14, e encerramos aqui o nosso evento, dia 14 de setembro eu conto com a presença de vocês. Muito obrigado a todos. Encerramos. Aplausos. 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 Obrigado.